Pô um tubi aqui que tá me matando aqui Ih os negros vem tudo Ou quem ficou aí? Oi! Estou indo Pô mano, que bizarro eu tô tentando entender qual é o que eu perdi entendeu hey where are you guys eu tô com o dragão eu larguei ele na eclipse tá bom depois você faz outro Oscar descendo os caras descendo putz os caras descendo putz prepara ah não é a chip tá lá né you assholes I'm the only one here I hate you guys I can't fucking believe you guys eu não tenho zaca eu não tenho eu brauch eu gostei eu zarrivadio eu gostei eu tenho disco eu Same eu pra CD eu 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 Ai, 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 tão engraçado Ah, legal Um, dois, três, quatro, nego Um, dois, três, quatro, nego